Então, aí está gravando. Vou compartilhar novamente. Então, nós temos aí o seguinte. Nós temos aí o seguinte. O magnetismo é a parte da física que vai falar sobre os ímãs. Então, o magnetismo é a parte da física que vai falar sobre os ímãs. Vai mostrar a relação entre os ímãs e a eletricidade. Vai mostrar que a eletricidade e o magnetismo estão totalmente unidos. O que não acontecia antes. Antes eram estudados separadamente. Mas depois descobriram que através de ímãs podemos gerar corrente elétrica. Então, como através de ímãs nós podemos gerar corrente elétrica, aí foi chamado de eletromagnetismo. Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, todo ímã, galera, todo ímã, ele tem dois polos. Ele tem um polo norte e um polo sul. Então, todo ímã, ele vai possuir um polo norte e ele vai possuir um polo sul. Ok? Então, o que vai acontecer? Esses polos vão interagir entre outros ímãs e vão interagir entre eles também, através de umas linhas de indução. Então, por exemplo, se você colocar dois ímãs próximos um do outro com polos iguais, Então, vai gerar uma repulsão entre esses ímãs. Mas, se você colocar os dois com o sul também, com polos iguais também, Também vai gerar uma repulsão entre eles. Agora, se você colocar um polo norte virado para um polo sul, Aí vai dar uma atração. Atração, ou seja, polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes diferentes se atraem. Certo? Então, isso aí é o que nós chamamos de interação magnética. Depois, nós temos aí a inseparabilidade magnética. O que é inseparabilidade magnética? É a parte do magnetismo que vai dizer que nós não conseguimos separar os polos de um ímã. Todo ímã, todo ímã, ele tem um polo norte, ele tem um polo sul. Mas, se a gente pegar esse ímã e quebrar ele exatamente no meio, Não vai ficar um lado sul em um pedaço e o lado norte no outro. Não, eles vão ser novos ímãs. Então, se você quebrar um ímã exatamente no meio, Esses dois novos ímãs, eles terão um polo norte e terão um polo sul. Terão um polo norte e um polo sul. Então, isso é chamado de inseparabilidade magnética. Ou seja, o que é a inseparabilidade magnética? É a capacidade que nós não temos de separar os polos de um ímã. Eles não podem ser separados. Se você pegar um ímã e quebrar ele em um milhão de pedaços, Cada pedacinho desse vai ter um norte e vai ter um sul. Então, nós não conseguimos separar os polos de um ímã. Então, isso aí nós chamamos de inseparabilidade magnética. Depois, nós vamos ter o seguinte. Depois, nós vamos ter o seguinte. Vamos ter as linhas de indução magnética. Então, o que é isso? Dentro do polo... No polo norte, na parte externa, Vai sair umas linhas do polo norte e vai entrar no polo sul. Certo? Tanto na parte esquerda como na parte direita. Certo? Tanto na parte de cima como na parte de baixo. Então, vai sair linhas do polo norte e vai entrar em que polo? Vai entrar no polo sul. Ok, galera? Então, vai sair linhas do norte e vai entrar linhas no sul. Ou seja, as linhas de indução saem do polo norte e elas entram no polo sul. Cuidado que eles podem trazer nomes diferentes. Pode dizer que elas nascem no norte e morrem no sul. É a mesma coisa. Tanto faz você dizer que elas saem do norte, como elas nascem no norte. Tanto faz dizer que elas entram no sul, como elas morrem no sul. Beleza? Professor, e dentro do imã? Dentro do imã, elas vão sair do norte. Elas vão sair do sul para o norte. Então, ficaria mais ou menos assim. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para ficar melhor aí. Dentro do imã, iria ficar dessa forma aqui. Estava preparando aqui uma prova. Deixa eu só... Tirar aqui. Então, dentro do imã, ficaria assim. As linhas, elas irão sair do sul para o norte. Então, elas vão fazer isso aqui. Elas vão fazer isso aqui. De maneira que as linhas vão ser fechadas. Gente, isso aqui é uma reta. Aqui não está uma reta perfeita, porque a minha ordenação motora não está boa. Então, vocês estão vendo aqui. Elas estão saindo do norte e entrando no sul. Então, as linhas saem do norte e entram onde? E entram no sul. Então, elas estão fazendo isso aqui pela parte externa. Então, através da parte externa, as linhas de indução, elas saem do norte e elas entram aonde? Elas entram no sul. Dentro do imã, elas saem do sul para o norte. Ou seja, as linhas de indução, elas são o quê, gente? Elas são fechadas, tá, galera? Então, as linhas de indução magnética, elas são fechadas. Elas sempre vão sair do polo norte e entrar no polo sul na parte externa. Já na parte interna, elas vão sair do sul para o norte, fechando aí o nosso imã, ok? Tudo bem, pessoal? E a bússola? Por que é que a bússola aponta sempre para o polo norte geográfico? É simples de entender isso, tá? Então, eu vou pegar aqui embaixo para mostrar para vocês, para depois voltar para a bússola. Olha, eu tenho o norte geográfico na parte superior da Terra e tenho o sul geográfico na parte inferior da Terra. Acontece que próximo ao norte geográfico, nós temos o sul magnético da Terra. Então, o sul magnético, ele está próximo do norte geográfico. Cuidado, que em alguns livros, em algumas questões, ele vai dizer assim, olha, o sul magnético está exatamente em cima do norte geográfico. Mentira! Ele não está em cima, ele está próximo do norte geográfico. Então, cuidado aí. A palavra correta é próximo do norte geográfico. E o norte magnético está próximo do sul geográfico. Então, por esse motivo, a agulha da bússola aponta sempre para o norte geográfico. Por que o norte da bússola aponta para o norte geográfico? Porque lá próximo ao norte geográfico, nós temos o sul magnético. Então, o norte da bússola é atraído pelo sul magnético da Terra, que está próximo do norte geográfico. Então, por isso que você vê desse jeitinho aqui. Então, o norte da bússola vai estar apontando para o norte geográfico, porque lá próximo ao norte geográfico, nós temos o sul magnético. Já na parte de baixo, nós temos o sul geográfico. Então, próximo dele, nós temos o norte magnético. Portanto, o sul magnético aponta para o norte magnético. Tudo bem, galera? Entenderam aí, pessoal? E aí, gente? Tem uma dúvida? Entenderam, gente? Alguém pode falar no áudio, por gentileza? Se entenderam? Posso passar todo mundo aí? Pode passar, professor. Beleza. Muito obrigado por responder. Então, vamos para a próxima. Na próxima aí, nós vamos ter o campo gerado por corrente em um fio. Ou seja, o campo magnético, galera, nós vamos usar a regra, a regra da mão. Nós vamos utilizar aí a regra da mão direita, tá? Então, campo magnético, vamos usar a regra da mão direita, ok? Então, vai ficar assim, ó. Então, olha como fica. Usando a regra da mão direita. Então, com o seguinte detalhe, ó. Bolinha com um x, bolinha com um x significa que o campo está entrando. Bolinha com um pontinho no meio significa que o campo está saindo. Ou seja, o campo magnético é uma grandeza vetorial. Por ele ser uma grandeza vetorial, então ele possui módulo, direção e sentido. Então, o módulo é esse aí, B, ó. Onde tem intensidade, ó. Módulo ou intensidade. Então, a intensidade do campo magnético vai ser mizerinho vezes I, dividido por 2π vezes a distância até o fio. Esse mizerinho, ele tem um valor fixo. Ele é uma constante de permeabilidade magnética. E ele tem um valor fixo, que é esse valor. Ele vale 4π vezes 10⁻⁷ tesla metro por ampérico, tá? Então, esse é o valor fixo dele aí. Então, é 4π vezes 10⁻⁷ tesla metro amperico, tá? Tudo bem, pessoal? Então, esse é o valor fixo aí, certo? A direção do campo magnético, ela vai ser tangente à circunferência. Ou seja, o campo magnético vai formar um ângulo de 90 graus com a circunferência. Então, ela vai ser tangente ao plano normal aí da circunferência, tá? Ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus. Já o sentido, nós vamos utilizar a regra da mão direita, né? Vamos utilizar a regra da mão direita, em que o polegar vai coincidir com o sentido da corrente elétrica, e os demais dedos irão aí indicar o campo magnético, ou seja, o campo de indução magnética, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como funciona isso. Deixa eu colocar isso aqui na prática. Então, vamos colocar isso aqui para a gente ver melhor. Então, vai funcionar assim, ó. Só um minutinho, galera, enquanto eu uso aqui a câmera. Então, vamos lá. Só um minutinho, galera, mais um minutinho. Então, vai funcionar assim, ó. Pessoal, eu vou ver se eu marco uma aula extra com vocês na semana que vem, tá? Para a gente finalizar o módulo 3. Eu vou marcar essa aula aí, para nós finalizarmos o livro 3. Porque ele é o maior livro, é o livro 3, na verdade. Então, é duro para terminar aquele livro, até porque nós tivemos aí uns simulados. E esses simulados comeram aí uma das nossas aulas. Teve dois simulados aí que caíram justamente na quarta-feira, tá? Então, eu vou marcar uma aula aí com vocês. Então, vamos lá, ó. O campo magnético funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui um fio. Então, eu tenho aqui um fio, tá? E a corrente elétrica nesse fio, a corrente elétrica nesse fio, ela está para cima, ó. A corrente elétrica está assim, ó. Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que o polegar vai indicar o sentido da corrente. O polegar vai indicar a corrente. E os demais dedos, os demais dedos... Os demais dedos... Vai indicar o sentido do campo. Então, vai indicar o campo magnético, tá? Então, vai indicar o campo, o sentido do campo magnético. Então, vai ficar assim, ó. Eu boto o polegar no sentido da corrente e giro os dedos, ó. Então, quando eu boto o polegar no sentido da corrente e giro os dedos, então, o que é que vai acontecer? O campo está entrando do lado direito. Então, no lado direito, o campo magnético, ele entra. Se eu der a volta nesse fio, do lado esquerdo, ele vai sair. Então, o campo entra do lado esquerdo... Desculpa, do lado direito. E sai do lado esquerdo. Então, o campo magnético entra do lado direito e sai do lado esquerdo. Aí, você diz, professor, e se a corrente estivesse para baixo? O que aconteceria se a corrente estivesse para baixo? Se a corrente estivesse para baixo, ficaria assim, ó. Vamos lá. Corrente, eu vou botar o mesmo fio, só que agora a corrente para baixo. Vou mudar o sentido da corrente. Quando eu mudo o sentido da corrente, automaticamente, muda o sentido do campo magnético. Então, o campo aqui está para... A corrente está para baixo. Então, eu tenho que botar o polegar no sentido da corrente, ó. Quando eu boto o polegar no sentido da corrente e eu giro os dedos, Então, o campo entra do lado esquerdo. Então, o campo vai entrar do lado esquerdo. E quando eu der a volta no fio, ele vai sair do lado direito. Ou seja, se você muda o sentido da corrente elétrica, automaticamente muda o sentido do campo magnético, tá? Então, automaticamente, muda o sentido do campo magnético. Até porque o campo magnético depende da corrente elétrica, né? Nós observamos que o campo é o quê? Quem é o campo magnético em um fio? Lembra disso aqui é um campo em um fio, tá, galera? Isso aqui é para o fio, né? Então, o campo magnético é representado pela letra B, né? Ele é igual a mi zero em um vezes I, dividido por 2π vezes D, tá, galera? E aí, pessoal, esse mi zerinho, ele tem um valor fixo, né? Nós sabemos que ele tem um valor fixo. E ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampera. Então, ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampera. Então, esse seria aí o valor aí para a gente calcular o campo magnético, tá? Então, nós temos que usar essa regrinha aqui, beleza? Tudo bem até aí, pessoal? Vamos olhar agora os outros campos, né? O campo não espira. Deixa eu colocar novamente, compartilhar novamente a tela para a gente observar o campo em um espira e um solenóide. Então, campo em um espira e um solenóide. Então, vamos lá. Campo em uma espira e em um solenóide. Tá aí, ó. Nós temos aí um espira circular. Então, espira é quando você pega um fio e dobra o fio. Imagina que tu tem um fio aí descapado. Você tem um fio aí descapado, que é aquele fio sem cobertura. Aí, você pega esse fio e dobra ele. Ou faz ele num formato circular. Então, quando você faz ele num formato circular, ele vira uma espira. Ah, professor, e se eu fizesse num formato quadrado? Mesma coisa. Seria uma espira quadrática. E se eu fizesse ele num formato retangular? Seria uma espira retangular. Beleza? Então, aí nós temos aí o campo gerado por uma corrente e uma espira. Então, ela tem um formato circular aí. O que é que nós notamos? Notamos que o campo, ele está saindo na parte interna da espira. Professor, como explica isso? É simples. Usando a regra da mão direita. Então, vamos... Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês notarem. Nós vamos usar aí a regra da mão direita. Então, ó. Então, observe. Ó. Regra da mão direita. Então, o meu polegar vai estar no sentido da corrente aqui, ó. Quando eu botar o meu polegar no sentido da corrente, então fora o campo entra. Então, vai ficar assim, ó. Então, na parte de fora, aqui, ó. O campo vai estar entrando. Então, fora o campo entra. Se fora da espira o campo está entrando, então dentro da espira só pode o campo estar fazendo o quê? Saindo. Por isso que no interior da espira fica desse jeito aqui, tá? Ah, professor. E se eu botasse a corrente do lado esquerdo? Aí, a corrente está do lado direito. Então, a corrente do lado direito deu fora o campo entrando e no interior o campo saindo. O que aconteceria se eu botasse a corrente elétrica do lado esquerdo? Saía, aconteceria o oposto do que está aqui. Então, dentro o campo ficaria entrando e fora o campo ficaria saindo. Beleza? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Mostrar novamente no... No normal aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Enquanto eu pego aqui um... Play espira. Ó, digamos que isso aqui é minha espira didática, ó. Isso aqui é minha espira didática, tá? Então, a corrente está no sentido... A corrente está no sentido anti-horário. Sentido contrário aí ao relógio, tá? Então, sentido contrário. Então, eu vou pegar meu polegar e vou colocar no sentido da corrente, né? Regra da mão direita. Então, o polegar no sentido da corrente. Então, quando eu faço isso aqui, ó. Quando eu giro... Então, na parte externa, o campo entra, ó. Na parte externa, o campo entra. Se eu der a volta na espira, ó. Se eu der a volta na espira, o campo está o quê, ó. Está saindo. Então, quando eu dou a volta na espira, dentro, o campo sai. Ó, professor. Vai lá em cima. Mesma coisa, ó. Entra em cima, que é na parte externa. Quando eu dou a volta, está saindo na parte interna. Se eu ir para cá, ó. Mesma coisa. Ele entra fora e ele sai dentro. Beleza? Ou seja, se a corrente elétrica, ela entra pela direita, ou seja, ela está no sentido anti-horário. Então, o campo externo está entrando e na parte interna o campo está saindo. Professor, e se o senhor coloca na parte... É, para o campo entrar pela parte esquerda. Desculpa. Para a corrente entrar pela parte esquerda. Então, ó. Se ele entra na parte esquerda, então ele vai estar no sentido horário, ó. Ele vai estar no sentido horário. Então, ele vai estar nesse sentido aqui. Então, eu boto o polegar no sentido da corrente e giro. Quando eu giro, dentro, está fazendo o quê, ó? Está entrando. Então, boto o polegar no sentido da corrente e giro os dedos. Quando eu girar, dentro, está entrando. Se dentro está entrando, só pode ir fora. Está fazendo o quê? Saindo. Então, dentro, o campo entra e fora o campo sai. Galera, agora vamos para quê? Vamos para o... Sim, aí como ficaria a fórmula? Vamos lá, a fórmula. Deixa eu compartilhar de novo aqui para vocês verem a fórmula. Então, a fórmula ficaria, ó. P igual ao miserinho vezes I, dividido por 2R. R é o raio da espira, tá? Então, R é o raio da espira. Então, novamente, nós temos aí o quê, pessoal? Novamente, nós temos aqui, ó. Mudou o campo. Qual é o campo magnético para uma espira? A intensidade ou módulo, ó. Então, a intensidade ou módulo vai ser campo magnético, campo de uma espira, ó. Be, campo magnético de uma espira, é igual ao miserinho vezes I, dividido por 2 vezes R. Ou seja, eu não boto mais o pi que tinha aqui, ó. Então, se você ver nessa fórmula, tinha o pi. Eu sou porque o pi desapareceu. Porque antes, aqui eu tinha um movimento circular, ó. O campo magnético, ele faz isso, ó. Ele faz um movimento circular ao redor do fio, ó. Por ele fazer um movimento circular ao redor do fio, então, o comprimento de uma circunferência é 2pi, né? 2pi vezes o raio, né? Então, por isso que aparece ali. Na verdade, pi vezes o raio, né? Então, por isso que aparece ali o 2pi, beleza? Então, aparece aqui o 2pi, ó. Beleza? Na verdade, o comprimento é 2piR, né? É a área que é piR ao quadrado. A área piR ao quadrado. Então, ó, observe. Galera, então, sumiu pi quando você passou de um campo magnético de um fio para um campo magnético de uma espira. Por quê? Porque na espira ela já é circular, ó. Então, se eu tenho aqui, ó, a espira, ó. Aquilo que nós já estudamos. Se eu coloco a corrente pelo lado direito, ela sai pelo lado esquerdo. Então, o que vai acontecer? Quando eu botar o polegar no sentido da corrente, ó, e girar os dedos, então, fora o campo entra. Então, fora o campo magnético está entrando. Portanto, dentro só pode estar saindo. Então, o campo magnético, ele entra fora e dentro o campo magnético sai. Então, aqui dentro seria o polo sul. Então, aqui dentro seria o polo sul e fora seria, na verdade, ele está saindo. Então, ele sai do polo norte. Então, dentro seria o polo norte e fora seria o polo sul. Beleza? Porque as linhas, elas saem do norte e entram no sul, né? A gente observou isso ainda agora, ó. Você tem lá o imã, aí você tem aqui o norte e aqui você tem o sul. Então, as linhas vão sair do norte e vão entrar no sul. Então, elas sairão do norte e entrarão no sul, né? E dentro do imã, elas saem do sul para o norte. Beleza, galera? Então, o que vai acontecer? Para só ir, se o senhor aí colocasse a corrente entrando do lado... A corrente entrando do lado esquerdo, na verdade. Direito foi o primeiro. Ela sairia do lado direito. Então, vai ficar o polegar no sentido da corrente e eu giro. Quando eu girar dentro, o campo entra. Se dentro o campo entra, só pode ir fora e ele sair. Então, fora o campo está saindo. Portanto, se dentro o campo está entrando, então dentro é um polo sul. Então, no interior da espira, você tem aí um polo sul. Porque as linhas saem do norte e elas entram no sul. Acabou. Então, isso aí foi o campo no espira. Lembrando que ela é circular, né? Mas ela pode ser retangular, ela pode ser quadrada. Que é o caso aí de motores, né? Então, vamos lá. Depois a gente explica a parte de motores. Motores elétricos, é claro. Ok, pessoal? Vamos agora para o campo em um solenoide, né? Campo em um solenoide. Solenoide, ó. O que é um solenoide? Está aqui, ó. Galera, o solenoide é um pedaço de metal, certo? É um pedaço de metal. Deixa eu ver se eu compartilhei aqui. Está aqui. O solenoide é um pedaço de metal em que ele vai ter um comprimento, né? Então, eu vou ter um comprimento aqui desse solenoide, ó. É o tamanho dele, que é justamente o L, tá? Então, o L é o solenoide. O tamanho do solenoide. Vou ter o miserinho, Vz e o N é o número de voltas que dá aqui, ó. Então, o número de voltas que dá aqui. Então, a corrente está entrando do lado direito. Desculpa, do lado esquerdo. E está saindo do lado direito. Então, a corrente entra no lado esquerdo e ela sai no lado direito. Se a gente colocasse o sentido da corrente aí, então, fora o campo estaria entrando, dentro estaria saindo. Então, aqui o campo estaria saindo, ó. Então, ficaria assim, ó. As linhas de indução, elas ficariam assim, ó. Elas ficariam desse jeito, ó. Então, elas estariam saindo do lado esquerdo. Estariam saindo do lado esquerdo. E elas estariam... Oxe, eu botei saindo dos dois lados, ó. Que loucura. Elas estariam entrando do lado direito. Ó, elas entrariam do lado direito. E elas sairiam do lado esquerdo. Ou seja, no lado esquerdo nós teríamos um polo norte. E no lado direito nós teríamos o polo sul. Beleza? Depois eu vou tentar mostrar um exemplo aqui para vocês. E como seria a fórmula para calcular o campo magnético de um solenoide? Está aí, ó. D é igual a miserinho. Vz, que é a corrente elétrica. N é o número de voltas. Dividido pelo comprimento aí do solenoide. Então, você observa que já mudou um pouquinho também, ó. Em relação ao que a gente tinha antes, ó. Então, mudou em relação ao que nós tínhamos antes também, né? Então, ó. Olha como mudou bastante, ó. O campo magnético em um solenoide, ó. O campo magnético em um solenoide. Então, quem vai ser o campo magnético em um solenoide? Vai ser o miserinho. Vez a corrente elétrica. Vez o N. Alguns livros. Bota esse N maiúsculo. Tudo bem. Então faz. Dividido por L. L vai ser o comprimento do solenoide. O N vai ser o número de voltas que dá no solenoide. É porque você vai pegar um pedaço aqui de metal, ó. Você pega um pedaço de metal aqui. E aí você vai dar um monte de volta nele. Isso aí é o que vai gerar os motores. Os motores, né? Então tá aí, ó. Então isso aí vai ser um solenoide. Em que esse L é esse tamanho aqui, ó. Então esse L é o tamanho do solenoide aí, tá? Já pra ter colocado uma imagem aí pra ficar melhor. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Deixa eu ver. Ah, é. Falta três minutinhos. Deixa eu tentar aqui. Achar rapidinho. Se eu não achar. Depois eu coloco. Só um minutinho, viu? Deixa eu ver se eu acho uma imagem. Rapidinho. E às vezes tem essas imagens na internet. Achei, galera. Deixa eu ver aqui. Agora aqui não tá indicando o sentido da corrente, não. Tá bom. Ah, tá aqui. Tem um aqui. Indicando o sentido da corrente. Pronto. Deixa eu ver. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Observa aí, galera A única diferença é a que A gente observou ainda agora Que a corrente estava entrando aqui do lado esquerdo E desse lado deu o polo norte Por que isso aconteceu? É porque esse aqui, o fio Está na parte de trás de lá Então ele está na parte de trás O que eu mostrei a vocês ainda agora Ele estava aqui na parte da frente Então esse fio estava saindo na parte da frente Nesse caso aqui, como ele está lá na parte de trás A corrente está na parte de trás Então o campo está entrando Então como o campo está entrando Então desse lado aqui fica o polo sul E lá do outro lado Como ele está saindo também pela parte de trás Pode olhar aqui O fio está saindo pela parte de trás Então vai ficar também O polo norte Ou seja, aqui as linhas estão saindo Então o contrário da imagem que eu mostrei Era como se eu tivesse uma imagem Igual a que eu mostrei ainda agora Eu tenho um livro agora Mas se eu for procurar Eu acho que... Ah, não vai dar tempo não Acabou de dar o horário Eu sabia Eu vou dar um jeitinho de mostrar essa figura A corrente entrando na parte da frente da espira Para vocês na aula que vem, tá? Então galera, valeu Foi um prazer ficar com vocês na aula de hoje Até a próxima Se assim o criador nos permitir, tá? Então eu vou marcar uma aulinha com vocês aí Na próxima semana, certo? Ou na segunda ou na quinta, tá bom? Valeu, tchau, tchau Tudo de bom para vocês, tá? Tchau galera Tchau Tchau Obrigado.